Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Tem várias maneiras de limpar o seu rosto, um sabão facial, mas muita gente me pergunta Dr. Ray, se eu estou longe, estou em casa, não tenho dinheiro, qual a melhor maneira de limpar meu rosto? Uma limpeza facial que a gente pode fazer com produtos caseiros. Gente, a maçã é um natural antibiótico, você come maçã todos os dias, todo médico vai dizer para você que você vai ter muitas poucas infecções. Quando você faz o vinagre do suco de maçã, concentra esse poder da maçã antibiótica, ok? Qual é o elemento aqui dentro que é tão bom para a saúde? Ele é o ácido maleico, ok? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, se você tomar uma colher por dia de suco, vinagre de suco de maçã, você até o seu cocôzinho, suas fezes vão parar de ter, de feder, de ter o cheiro mau. Então é muito poderoso. Ok, por que para o rosto? Primeiro, ele aumenta a divisão das células do rosto. Muito importante, envelhecimento, as células parem de dividir tanto. Número dois, ele deixa o dermis mais grosso. Número três, ele dissolve o sebo dos seus poros e você não vai ter aquela acne, ok? Outra coisa, ele leva o pH ao pH de um jovem, ok? E a sua pele não racha, você não envelhece. Menos acne ou não acne vai deixar a pele mais jovem e mata todas as bactérias. Então, gente, para limpeza do rosto facial, usando remédios caseiros, é suco de maçã, vinagre de suco de maçã. Tem outros truques como limão e mel, mas o meu favorito é suco de maçã, o vinagre de suco de maçã. Gente, esse suco de maçã, vinagre, ele não pode colocar diretamente no rosto, porque ele é muito, muito forte. Então, a maneira de fazer ele é misturar metade e metade. Chacoalhar bem e daí é só usar um gás. E o gás, você aplica o rosto e deixa, vamos dizer, um minutinho, 30 segundos, um minutinho. E daí lava com água limpa, ok? Vamos fazer todos os dias, ou dia sim, ou dia não, para o rosto super jovem, o rosto saudável.